Os fins de semana tornam-se aborrecidos, tristes e se vai acabar com as maratonas Cartoon Network. Horas e horas de diversão garantida! Com montanhas de episódios das tuas séries favoritas. Que máximo! Nada é tão louco, nada é tão divertido. Por isso já sabes, para vencer o tédio, não percas a maratona das aventuras assustadoras de Billy e Mandy. Só no Cartoon Network. Tchau!